Esse é o bonde das meninas Que deixa eles loucos Desce até o chão Que os novinhos ficam doidos Esse é o bonde das meninas Que deixa eles loucos Desce até o chão Que os novinhos ficam doidos Recalcada se incomoda Quando nós chega eles gostam Vem com nós que é vida Nós tá linda e estilosa Padrissinha perde a linha E nós não marca a bobeira Ou tenta mostrar quem manda Pindra eles na coleira Onde nós chega os moleque tudo pira As menina fica brava E os recalque já se irrita Ele faz coral difícil E nós tira mó onda Mas pra fechar comigo Vai ter que ter uma navona Esse é o bonde das meninas Que deixa eles loucos Desce até o chão Que os novinhos ficam doidos Esse é o bonde das meninas Esse é o bonde das meninas Que deixa eles loucos Desce até o chão Que os novinhos ficam doidos Vai She's just a girl And she's on fire 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 She's just a girl And she's on fire 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 Esse é o bonde das meninas Que deixa eles loucos Desce até o chão Que os novinhos ficam doidos Vai Esse é o bonde das meninas Que deixa eles loucos Desce até o chão Que os novinhos ficam doidos Vai She's just a girl And she's on fire 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 She's just a girl And she's on fire 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 Ô recalcada Toma Recalcada em mim Não pega mal o olhar Se ficar de carrozada Nós vai meter a porrada Mamãe fez direitinho Papai fez também Passou açúcar em mim E eu tô lucrando bem Tchau Tchau Tchau